Chegou a hora que todos os jovens developers portugueses mais aguardavam. Hoje, aqui no Mod PlayStation, vão ser revelados quem são os finalistas do projeto PlayStation Talents 2021. Mas, como é habitual, não sou eu que vos vou dizer quem são estes finalistas e por isso tenho que dar as boas-vindas ao meu convidado de hoje, o Ricardo Correia. Ricardo, mais uma vez bem-vindo e, desta vez, presencialmente. É verdade. Como é que estás? A gente até dava um abraço, mas não pode ser. Exato, para não entrar no plano. Ora, então, Ricardo, eu tenho que ler o teu título, porque isto é muitas palavras. É o coordenador do projeto PlayStation Talents em Portugal e já nos acompanha há várias edições. Diz-me uma coisa, como é que foi este ano? Já sei que foi o ano que houve o maior número de inscrições até agora. Sim, aliás, este é um preâmbulo que temos de dar a todos os finalistas porque há alguma ansiedade na nossa caixa de correio eletrónica porque realmente indicámos que até ao final de outubro iríamos revelar os finalistas e a razão pela qual isso não aconteceu, perante-se, isso, exatamente do que tu disseste, o número de candidaturas foi muito superior ao que tivemos até hoje. Portanto, foram algumas dezenas de bons jogos que recebemos e precisamente por serem bons jogos complicou muito a escolha e, portanto, estamos aqui no início de novembro a fazer este anúncio. Um anúncio que, obviamente, como deves imaginar, foi difícil pela grande qualidade dos nossos concorrentes, mas aqui estamos para anunciar que são 11 finalistas. Portanto, não são 10, são 11. Estavam mesmo indecisos, foi? Se o mesmo dei aquela parte, não dá para escolher, então foram 11. Isso é sempre bom sinal, sabes que eu ouço, a malta às vezes acha que é um clichê, ah lá está ele a dizer que foi difícil, mas eu vejo nos teus olhos que é realmente difícil e é muito bom sinal porque é sinal que todos eles estão muito equilibrados e são bons jogos. Estás pronto para revelar quem são os 11 finalistas? Sim, vamos. Vamos embora? Vamos. Então, vamos começar aqui com o primeiro projeto dos Opoki Studios, o jogo que chama-se Breeze of Chimes. Já estamos a ver algumas imagens, o que é que podes dizer aqui deste finalista? O primeiro comentário que quero deixar, algo interessante que só percebemos depois de escolhermos e percebemos quem eram os finalistas, é que temos repetentes, temos criadores e estúdios repetentes como finalistas com novos jogos, o que é algo interessantíssimo. Um destes casos é esta equipa do Opoki Studios, que o ano passado já nos tinham trazido o Laito e que nos traçou agora este jogo tridimensional de puzzle, muito interessante, com esta inspiração oriental e realmente começamos logo com um jogo muito diferente do que costumamos ter como finalistas aqui no programa. É verdade. É, nós já nos habituaste a isto. É terror, é fofinhos, é tudo misturado. Já temos então o primeiro finalista, vamos ao segundo, que se chama Helena. Oh, Helena. Como é que queres dizer isto em português? Helena. Eu acho que até deveria ser com sotaque do Porto, mas não vou arriscar fazê-lo. Como é que diz Helena em sotaque do Porto? Portanto, o Helena é uma história passada nos anos 50 na cidade do Porto e estamos a viver o relacionamento, esta paixão do protagonista, o Armando. E é interessante porque à medida que vamos jogando, pelo menos este build que tivemos acesso, nós vamos estar a ajudar o Armando a escrever as cartas que são destinadas à sua paixão. E tem este visual... Espetacular. Estou aqui, estou a olhar e parece mesmo... Muito, muito interessante, não é? E mesmo o som, a banda sonora está muito interessante. Aquela bandeira ali é que deve ser outra, mas pronto. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. E pronto, e temos aqui a Ribeira do Porto desenhada neste jogo. É interessante vermos mais uma vez, algo que já tínhamos visto no ano passado, termos finalistas a trazerem também um pouco da cultura portuguesa e da identidade portuguesa. Como um careto, não é? Do ano passado. Como um careto, exatamente. A trazê-lo aqui para os programas de Playstation, para jogos muito diferentes. Aliás, começámos com um jogo 3D de puzzle e agora um jogo bidimensional, narrativo, com alguns puzzles também, neste caso através do texto. E acho que temos todos alguma curiosidade em saber para onde é que vai a história do Armando. Muito interessante. Eu quero saber onde é que vai o Armando, que vai umas vezes de carro, outras vezes andando. Então, eu quero ver uma coisa assim. Parabéns dos Rio Studios. Exatamente. Vamos então agora para outro jogo. Curiosamente, há muitos jogos com nomes de pessoas. Este chama-se Laura e é do estúdio Polyweld. O que é que podes dizer acerca deste Laura? O Laura... O que é que seja aquela menina que vai ali? Mais uma repetente. Neste caso do Polyweld Studios, temos a Matilde Albuquerque, que foi finalista o ano passado em nome individual com o jogo Queredos e que nos apresenta este Laura, que também traz algo da nossa Portugalidade. Neste caso, este jogo de exploração, muito, muito ilustrado também, como podemos ver, como acabámos de ver ali no... É nos Açores. É nos Açores. Há perceptão de vacas. E, portanto, mais uma vez é interessante como é que vemos este tipo de experimentação a chegarem aqui aos PlayStation Talents. Portanto, os jogos que, de alguma forma, também representam não só algumas histórias portuguesas, mas realidades portuguesas e interpretá-las através deste meio que, para nós, é tão nobre que são os videojogos. É verdade. É uma forma realmente muito curiosa de espalhar a cultura portuguesa e com resultados estrondosos. Ainda não vi o jogo, mas o Careto, que conhecemos o ano passado, e agora este do... é o nome de menina. Helena. E agora Laura. Sim, senhor. Uma aposta ganha, não é? Apostar na nossa cultura e naquilo que nos torna portugueses. Este agora chama-se... Estão prontos? A malta lá em casa, a gente está aqui a dispará-los, mas eles estão lá em casa, estão empolgados à espera de ouvir o nome deles. Eu não entender. Por acaso, é. Eu tenho uma amiga minha que se chama Metanoia... Metanoia. Não. O jogo que chama-se Metanoia são dos Meraki Studios. E o que é que tens a dizer sobre este jogo? Olha, este jogo é interessante... Isto é num castelo? É num castelo. Nós somos uma criança que tem alguns amigos imaginários e, portanto, tens ali aquele contador que é uma espécie de sanidade da tua... A operação. A operação. Sim. E então, à medida que vais explorando, vais encontrando esses tais amigos imaginários do qual tens de... Tens de ir esgueirando. Eu, por acaso, perdi. Logo da primeira vez que eu joguei, perdi muito rapidamente, para ser sincero. Porquê? Perdest os teus amigos todos? Porque inicialmente foi ao contrário. Pensava que era o mesmo... Então fui ter com eles todos, que eles iam passando por mim. E eu fui ter com eles. E achei interessantíssima a ideia de trazer algo completamente diferente. Repara que nós vamos no quinto finalista ou quarto finalista. E já corremos entre histórias portuguesas mais narrativas, ilustradas, para este jogo de exploração em que lidamos e temos uma criança no que aparenta ser um orfanato medieval. E com amigos imaginários que não são muito benevolentes a acompanhar-nos, portanto, a surgir ali nos corredores desta... Ah, é este aqui. Este amigo imaginário que é ali. Sim, um amigo. Para mim foi uma questão de curiosidade quando o vi. Será que é para falar? Deixa lá ver o que é que este amigo faz. Ora bem, temos então o quarto finalista encontrado. O jogo é o Metanoia. Vamos então para mais um. O quinto finalista já vamos ao meio. Bem, mais ou menos ao meio, porque são outros. Então agora o jogo tem nome de restaurante sushi. Já ouvees comeste no Mizukura? Não. Mizukura do estúdio Axis. Se me disseste que é sobre sushi, eu vou-me passar. Não é para não. Não é sobre sushi. É um jogo de ação na terceira pessoa, com personagens antropomórficos. E temos obviamente esta inspiração. Não fosse o nome a enganar-nos desta inspiração no ambiente oriental. Esta introdução já está assim muito cinematográfica até. Nós estamos a pedir a dizer este tipo de apresentação em filmes e neste momento em filmes de animação mais especificamente. e já temos aqui um visual mais low poly, um cruzamento entre low poly e esta nova abordagem que temos tido nos últimos tempos com jogos tridimensionais. E repara, eu farto-me de dizer isto porque não é só o número nem a qualidade dos jogos. É realmente a diversidade, que era algo que nós falámos no ano passado, quando apresentámos aqui os finalistas. E é cada vez mais notório. A Malta perguntava se havia um tipo. E não existe. Eu lembro-me de ouvir muita gente discutir isso, mas será que há um género que é preferido do júri? Não. Essa não é a realidade. E portanto, temos visto aqui abordagens completamente diferentes. Aqui este jogo já vimos, que também tem aqui alguns elementos de furtividade. Até agora fez, na verdade, o Metal Gear Solid. Só quer ver se o Snake é o Cat. Ha! Desculpa. Sushi Cat. É bom ter o Ricardo, que ele consegue sempre mandar uma pior caminha. Step up. Step up. Exato. Foi então Mizukura, do estúdio Axis. Vamos então com 5 finalistas. Queres ir para o 6º? Vamos para o 6º. Então o 6º chama-se Onis. E é dos Primis Games. Vou dizer em português, porque não sei como é que eles querem que a gente pronuncie. Primis Games. Onis. Isto é um puzzle, não? É um jogo de puzzle e tem aqui outro elemento também muito português, que é a utilização dos azulejos num jogo por turnos, em que estamos a tentar levar a nossa peça à base do adversário. Portanto, há aqui um cruzamento entre jogo de tabuleiro tridimensional e esta inclusão das referências de algo que todos nós reconhecemos. Infanto, o Henrique Vastegana, para aí. Exato. E os azulejos estão portugueses num jogo bastante interessante, bastante bem pensado, com algum potencial. E, portanto, repara que ainda agora tivemos o Mizukura, um jogo de ação e furtividade 3D com gatos e samurais antropomórficos. E, de repente, temos o Infanto do Henrique a saltar um cubo. Exato. Um puzzle game bastante criativo. Porque, repara que tens sempre ali aquela alusão ao oceano, não é? Dos descobrimentos e depois os azulejos. E este desafio de jogares um board game, um contra um, com... Também, aqui, a verdade, há até 6 jogadores. É um jogo que está mesmo a apetecer o multijogador. Exatamente. Aliás, acho que foi já esse teasing que o trailer mostra com aqueles 6 figurantes. Ou se calhar são os developers. Se calhar são os developers. Se calhar são os figurantes. Se forem pedimos desculpa. Também nós não sabíamos. Playable Characters ou NPCs, vocês decidem, e que demonstram isso mesmo, não é? A possibilidade de jogarem 6 pessoas neste ambiente por turnos. Portanto, um board game tridimensional e digital. Por falar em 6 jogadores, este foi o 6º jogo. Vamos para o 7º? Vamos. Gostaste desta ponte? Este segue, ué? Então, o 7º também... Olha, voltamos ao nome de pessoas. Tu és bom nisto. Ah, gostas? Isso aí. Então, o outro jogo que também tem o nome de pessoas chama-se Sofia and the Girl in the Past, dos Perpétuos Game. Perpétuos também já repetem. Exatamente. Uns repetentes, finalistas repetentes. O ano passado tinham-nos trazido um jogo bastante sério até, sobre violência doméstica. E este ano temos este Sofia and the Girl in the Past, um jogo em visão isométrica, em que vamos vivendo realmente esta história em décadas diferentes. Vamos acompanhando a narrativa e aquilo que aconteceu neste ambiente. E há um jogo, exatamente como acabámos de ver no trailer, que explora o conceito de Butterfly Effect na sua gênese. Portanto, interessantíssimo também. Aliás, uma coisa curiosa é vermos, por exemplo, que o ano passado, o jogo que os Perpétuos Games apresentaram, e este, se nós fôssemos apenas a contar olhando o trailer sem saber os autores, seria difícil identificar como os mesmos. E, portanto, é interessante também terem explorado e terem arriscado virem para um ambiente completamente diferente. Em termos de estilo e de música, sabes o que é que me está a fazer lembrar? O que é que me está a puxar? Sabe? Sei. É o quê? É o... Agora tu me esqueci do nome. Life is Strange. Exato. E o jogo de Square Enix, exato. E eu acho que deve ser um pouco essa base de jogo mais narrativo. Tu vais ter interação com os itens, para ir conhecendo mais a história. E mesmo a cena da borboleta faz também muito lembrar, porque também é abordado no Life is Strange. Sim, senhor. Então, Sofia and the girl in the past, os Perpétuos Games entre o nosso sétimo finalista. Já só faltam quatro. Vamos então para o próximo, que é do Manuel Graça e chama-se Stolen Lands. Algo interessante de termos este Stolen Lands é que, se bem me lembro, nunca tivemos um jogo de um género que é bastante famoso e que, normalmente, muitos jogadores passam muito tempo a jogar em diversas plataformas, que são estes jogos de ação RPGs medievais. E, finalmente, temos um. Portanto, aqui, como o próprio autor diz, podemos decidir qual é que é a forma como vamos abordar o jogo, como é que nos vamos comportar com o nosso protagonista, se vamos ser completamente destemidos ou se vamos ter uma atitude mais furtiva. Também dá para ser Metal Gear Solid medieval. Exato. Isto vai ser recorrente, não é? Todos os jogos são Metal Gear. Aliás, aqui, o jogo de puzzle de cubos também é uma caixa de... De cardbox, exatamente. E, portanto, temos aqui um RPG, um jogo de ação com elementos de RPG bastante interessantes, que traz, obviamente, também estes mecanismos tão em voga, a questão de recolher recursos e... Pá, isto, diz Manuel Graça, será que é só uma pessoa que desenvolveu este jogo? Acho que vamos... Por cá se tem curiosidade em saber, porque ainda não conversei com o meu negócio. Porque... Eu estava-te a ouvir falar, a dizer que, pá, que RPGs, que é um jogo que as pessoas passam muito tempo, mas que realmente não se vê muito a concorrer, e depois estava a pensar na minha cabeça, enquanto estavas a falar, não estava-te a ouvir, estava a pensar assim. Exato. Mas porquê que será que RPGs é um estilo que as pessoas não... Que não concorrem tanto? E depois, a primeira coisa que me veio foi, deve dar muito trabalho. Sim. Porque escrever este texto todo e... Ou seja, não só a parte gráfica e do motor de jogo, mas também a escrita, a narrativa, os arcos da história. E depois de repente olhei para aqui e vi Manuel Graça e pensei, bolas, será que foi ele sozinho? Vamos saber, não é? É verdade. Vamos saber lá para a frente. Então, assim, já temos oito. Faltam, então, três. Acho que no próximo que fizermos, se houver edição 2022, que eu acredito que sim, vamos fazer uma espécie de bingo, porque acho que estamos a correr praticamente os géneros, não todos, mas vamos correr muitos, muitos géneros. Acho que já fizeste pelo menos uma linha. É verdade. Sim, sim. Fazer um caderno de géneros. É isso, um caderno de géneros e de géneros de videojogos. Sim, exatamente. Bom, faltam-nos só três finalistas. Temos mais algum nome de senhora? Não temos. Este chama-se, então, Tamed The Unseen Show e o estúdio chama-se Popcorn Studio. Terror? Será? Sim, senhor. Um jogo muito bizarro. Temos este protagonista que é esta criatura com um guiso como cabeça presa com uma corrente e que temos de utilizar o guiso como forma de alcançarmos algumas plataformas, porque a dimensão e a estatura do personagem em relação ao ambiente, como deves ver, é bastante pequena. E é com o guiso que vamos ter de resolver os puzzles e progredir ao longo deste ambiente bizarro de... diria até com uma abordagem quase de terror. Acredito que há de ser por aí que o jogo vai progredir. Pensa logo com o terror de ele não ter cabeça. Exato, que é um guiso. É um guiso. É um guiso, portanto. Aqui uma ideia muito original também. Portanto, basicamente, pelo que eu percebi, os puzzles andam à volta disto, não é? Da mecânica, da parte física do guiso. Porque tu tens mesmo de projetar o guiso. Portanto, tens esta mecânica, a inércia de atirares e depois teres a corrente. É um bocado como o Thor, não é? Manda um martelo e depois agarra-se e vai com o martelo. Só que neste caso é a corrente. E é um guiso. Imagina lá o Thor com um guiso. Um guiso. O Pai Natal. Sabe o que isso era? Era o Cathor. Opa, tenho-vos de trazer o Ricardo mais vezes, porque assim eu não me sinto mal. Bom, já só faltam dois. Cathor. Sim, senhor. Bebo um bocadinho de água aqui e se passa. É o que eu faço com a Marta. Que momento lindo do modo para esse achando os dois. Os dois a beber água e ninguém fala. Bom, mas também é preciso beber água porque estamos a dois finalistas do final. Foram muitos, não foi, Ricardo? Foram bastantes, bastantes candidaturas. Ora então, daquelas candidaturas, nove já estão descansados. Vamos descansar mais uns. Porque o décimo finalista chama-se The Fall of Balance. E mais uma vez só aparece um nome. Tiago Rodrigues. The Fall of Balance. Oi? Acho que ele morreu ali. Vou com uma patada de... Muito possivelmente. Isto é um jogo na primeira pessoa que temos estas criaturas. Isto parece quase VR. É e... É? É VR? Acredito que há de ser, sim, que a ideia do Tiago desenvolver o jogo em VR. Uau. O que parece que o Tiago obviamente está a homenagear um grande jogo de Fumi to Weather, à sua forma. Shadow of the Colossus. E grande parte das mecânicas é esta habilidade de poderes escalar e a resistência que tens para o fazer e o risco que isso acarreta. E também como é que utilizas essas mecânicas para poderes defrontar aquelas criaturas, chamemos-lhe Colossus, se preferirmos. Giant Guardians. Para os derrotar, eu perdi-me, mas para os derrotar, portanto. Perdi-me aqui com o sinónimo do Colossus. Grande. Gigante. Titânico. Titânico. Faraónico. Mas é curioso ser em VR. É a primeira vez que temos jogo em VR, não? Não, tivemos a vencer o V-Rock, já tivemos algumas propostas de VR. Apesar de já ter meto o V-Rock, pois foi. Não queremos já estragar, porque não anunciámos qual é o finalista que falta anunciar, mas acho que é o único jogo de VR dos finalistas deste ano. Este. Este que vimos agora. Bom, então, malta, mais uma vez, muito obrigado por terem participado. A todos os outros que não chegaram a esta fase final, continuem. Como o Ricardo acabou de referir, há muitos finalistas que repetem, que portanto são repetentes, que o projeto tem que ser é diferente, não é, Ricardo? Corrige-me se estiver enganado. Não podes concorrer com o mesmo projeto de dois anos seguidos, ou podes? Não está nada estabelecido nas regras, mas é pouco provável, a menos que tenha desenvolvimento muito grande de um ano para o outro. Que justifique. Que justifique. Neste caso, nós tivemos três repetentes e todos apresentaram projetos diferentes. Projetos diferentes, claro. E acho que também é mais engraçado e demonstra também mais criatividade. Por isso, já sabem, fiquem atentos. Nós agora estamos a divulgar os finalistas. A fase final, depois, antes de revelarmos ainda o último finalista, quando é que vamos saber? Finalmente no início do ano. No primeiro trimestre, sabemos os resultados. Não só o grande vencedor, mas também as restantes categorias destes PlayStation Awards 2021. E depois vens aqui outra vez, certo? Não sei. Vens? Claro que vens. Claro que vens. Vamos então anunciar o último finalista, que já está a malta toda lá em casa. Então, o último finalista chama-se Universe 51 Tenauser Wars. E o estúdio chama-se Tech Frame. Gostaste da minha pronúncia? Muito bom. Tenauser. Deve ser Tenauser. Tenauser. Tens aqui o A com dois pontinhos. Como é que se tem o A com dois pontinhos? Deve ser Tannhauser. Tannhauser! E, portanto, como estamos aqui a ver o décimo primeiro jogo, e acho que cumprimos aqui o bing, se estivéssemos a fazer o cartão, não houve nenhum género repetido. Todos os jogos são completamente diferentes, o que é algo interessante para quem está a ver e perceber esta grande diversidade e a grande qualidade que estes PlayStation Talents têm tido progressivamente de ano para ano. Neste caso temos um jogo multiplayer futurista com este Universe 51 Tenauser Wars, um jogo de equipa, um FPS bastante interessante e não sei se foi a primeira vez que tivemos um jogo destes a concorrer, mas é interessante ver também algumas equipas a apostarem em jogos multiplayer, já que até agora, como vimos, quase todos, se não praticamente todos, tirando o ONIS eram jogos single player. Sim. Sim. Mas os jogos multiplayer hoje em dia estão muito em voga e há cada vez mais gente a apostar na diversão online, por isso não é de estranhar. Eu, pessoalmente, gosto muito de uma boa história e por isso gosto mais de mergulhar, mas os jogos multijogadores vão começar a aparecer mais, vais ver, vai para mim. Em 2022, tudo multijogador. Será? Isto dá alguma aposta? Não. Ok. Não estou-te convencido. Bom, malta, já sabem por meio que tudo, Ricardo, muito obrigado pelo teu árduo trabalho de escolher estes 10, 11 finalistas e também porque tens vindo aqui é sempre um prazer receber-te, como tu sabes. Lá para casa, já sabem, acompanhem os desenvolvimentos porque no início de 2022, no primeiro trimestre, vamos conhecer quem são os vencedores, não só do Prémio Jogo do Ano, mas também todas as outras categorias, como sabem, por isso subscrevam o canal, acompanhem aqui para ficarem a par de todas as novidades e também dos vencedores do programa PlayStation Talent. É sempre um prazer ter-te aqui, Ricardo, não sei se queres dirigir algumas palavras a todos os participantes desta edição. Sim, sobretudo dizer-vos que esta dificuldade que tivemos em poder escolher estes 11 finalistas e é sobretudo um mérito de todos os jovens developers, jovens estúdios que estão a começar, alguns deles, esse sonho de desenvolver videojogos e dar também os parabéns sobretudo a estes 11 finalistas, estes 11 excelentes jogos, todos muito diferentes, todos com uma excelente qualidade e que espero que estejam tão felizes de ter este reconhecimento como nós tivemos neste momento, poder contar com eles nesta edição de 2021 dos PlayStation Talents. Portanto, vamos então aguardar pelo primeiro trimestre para percebermos destes 11 jogos que galardões serão atribuídos. Eu já estou em pulgas para saber quem é que são os vencedores, principalmente depois de conhecermos aqui os finalistas, há sempre aquela coisa de, ah, isto é muita gira, gostava que ganhasse aquele, temos os nossos favoritos. Por isso, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo, tenho a certeza que cá vais estar quando for para anunciar os vencedores. Lá para casa, fica aqui um grande abraço, mas hoje vem um muito especial para todos os que sonham em fazer videojogos. Tchau.